Você quer levantar um pouquinho a sua câmera ou não? Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem assistindo a gente no Facebook. A gente vai se dedicar um pouquinho aqui a atender as demandas e solicitações de vocês. E o tema de hoje que o doutor consulta vai trazer para vocês é exames de diagnóstico por imagem. Eu vou me apresentar. Eu sou o Maurício, o doutor Maurício. Sou médico formado em radiologia e diagnóstico por imagem. Trabalho no grupo do doutor consulta desde o início, há cinco anos. E atualmente eu faço a coordenação da especialidade radiologia e diagnóstico por imagem dentro do doutor consulta. O doutor consulta é uma rede de centros clínicos espalhadas na região de São Paulo e Grande ABC. Atualmente com 30 centros médicos e no próximo mês com mais cinco novas unidades, das quais a gente estaria ampliando o nosso atendimento para a litoral, Baixada Santista, Santos e São Vicente. E outras novas unidades que serão Ibirapuera, região do shopping continental, divisa de São Paulo quase com Osasco. E nossa proposta é tornar um atendimento fácil, acessível para todos vocês aqui do Facebook. E toda a população em geral. O doutor consulta cresceu, surgiu com essa proposta. Provar que é possível oferecer qualidade de exames, qualidade de atendimento, qualidade de assistência, a baixo custo e de forma simples. E é essa a nossa meta diária, a nossa missão diária e é para isso que a gente trabalha duro todo dia. A gente busca, em nossos centros médicos, manter sempre profissionais qualificados e, acima de tudo, garantir um atendimento humanizado à nossa população. Durante o decorrer da nossa conversa, eu quero, por favor, receber perguntas de vocês e espero poder atender a demanda e respondê-las. Claro que a gente sabe que serão bastante o número de perguntas. E se, eventualmente, alguma delas ficar em branco aí, a gente, num segundo momento, vai tentar atender a todas as solicitações de vocês. Agora, falando especificamente do nosso setor de diagnóstico por imagem. A dúvida que sempre surge é o que é um exame de diagnóstico por imagem? Por que existe uma especialidade médica focada nisso? A tecnologia nos traz essa resposta e nos faz acreditar que, quanto mais a gente invista tempo, dinheiro, inteligência e dedicação para exames de diagnóstico por imagem, mais capazes somos de entregar respostas àquilo que o médico assistente solicita. Hoje, por meio de exames de diagnóstico por imagem, somos capazes de fazer, primeiro, prevenção de doenças. Nós somos capazes, como, por exemplo, uma densitometria óssea, a gente avaliar um risco de a paciente vir a desenvolver uma doença de osteopenia e osteoporose, por exemplo, no futuro. Interessante que somos capazes de prevenir doenças, somos capazes de dar respostas ao diagnóstico. Ou seja, na suspeita clínica de alguma alteração, de alguma afecção, o exame de diagnóstico por imagem pode ser a ferramenta que bate o martelo e confirma o diagnóstico ou o exclui. E também é um exame, é uma modalidade médica que permite fazer acompanhamento de alterações. Como, por exemplo, e muito comum, nós temos pacientes do sexo feminino que têm conhecido um nódulo mamário, um nódulo miomatoso uterino, dos quais o exame de imagem se fazem necessários para o acompanhamento dessas alterações, tá? Então, vamos lá. O que são exames de imagem? O que são exames de diagnóstico por imagem? Recebe esse rótulo todo o exame do qual existe uma imagem a ser interpretada, a ser trabalhada e ser laudada por um médico capaz de o fazer, no caso médico radiologista ou médico ultrassonografista, enfim. Quais são os exames de diagnóstico por imagem? Eu vou falar os principais deles que a gente tem no doutor consulta, que são raio-x, o exame de raio-x, ultrassom, ultrassonografia, a densitometria óssea, a mamografia, tomografia e ressonância magnética. Desses exames, acredito que muitos de vocês não sabiam que o doutor consulta oferecia isso, estão altamente acessíveis para todos vocês. É muito simples, é muito fácil, e vocês conseguem agenda para até, no máximo, 48 horas, a depender do exame a ser solicitado. E aí vai começar a surgir aquela dúvida, putz, legal, a gente tem toda essa gama de exames, a gente tem como oferecer isso para os nossos clientes. Mas vai falar assim, doutor, qual que é o exame mais indicado para mim? Qual exame eu preciso fazer? Essa resposta, ela é muito ampla, ela é muito difícil de ser esclarecida, por quê? O exame médico, ele parte de um princípio que deveria ser solicitado frente a uma hipótese diagnóstica. Ou seja, vocês passaram com um colega de vocês, médicos lá, dos quais tinham uma queixa, e surgiu-se uma hipótese diagnóstica. Vamos citar um exemplo. Um paciente com uma dor abdominal, procura o seu clínico geral, o seu gastro, e o médico levanta a hipótese de o paciente ter, por exemplo, uma pedra na vesícula, uma colestestopatia. E aí, vai falar assim, e aí qual é o melhor exame para esse caso? O melhor exame para esse caso é o exame que o médico frente à patologia solicitar baseado no seu conhecimento. Então, a resposta desse caso seria uma ultrassom de abdômen. Claro que isso foi apenas um exemplo. Então, qual que é a minha mensagem que eu quero transmitir para vocês? Não existe exame melhor ou pior. Existe exame bem indicado frente a uma patologia, a uma hipótese diagnóstica, frente a uma necessidade de resposta do qual o médico solicitante precisa receber a resposta do médico radiologista na entrega desse laudo. Ultrassom. Vamos falar um pouquinho de ultrassom para vocês entenderem um pouquinho mais o que é ultrassom. Ultrassom é uma modalidade de exame que ele leva a resposta a praticamente todas, se não todas, as especialidades médicas. muita gente desconhece isso e até fica surpreso quando recebem um pedido do tipo o doutor me pediu um ultrassom do punho. Será que ele não queria ver um raio-x? Será que ele não pediu o exame errado? Estou trazendo esse exemplo para vocês para mostrar que o ultrassom serve para todas as especialidades médicas. Então, existe sim o ultrassom músculo-esquelético, o ultrassom solicitado pelo ortopedista. Outro exemplo de ultrassom. A parte de ginecologia e obstetrícia é uma das principais solicitantes dessa modalidade de exame, de diagnóstico por imagem. Toda mulher em idade fértil aí e com vida sexual ativa tem por hábito fazer o seu ultrassom pélvico transvaginal ou o seu ultrassom de mama. Exemplos outros que eu posso citar, foi o que eu disse agora há pouco do ultrassom de abdômen, como, por exemplo, um clínico, um gastro. E dentro dos exames de ultrassom existe ainda uma outra modalidade de exame que é o exame Doppler. Parece um nome difícil, você vai pegar o pedido médico, está lá escrito Doppler Velocimetria, colorido, enfim, o que é isso? O exame de Doppler nada mais é do que um ultrassom destinado, direcionado, a fazer o estudo da vascularização do órgão em questão. Então, o que seria um Doppler de membro inferior? Seria estudar a circulação, seja ela arterial ou venosa, a depender do pedido, do membro inferior. E outros exemplos, um Doppler de tireoide. Ah, o Doppler de tireoide é melhor? Não, o Doppler de tireoide serve para avaliar a vascularização daquele órgão ou daquela alteração, daquela lesão a ser estudada. Mais exemplos de ultrassom, quem está grávida aí vai saber disso, é a medicina fetal, né? Então, dentro da gestação, nós temos N exames de imagem a serem feitos, de ultrassons a serem feitos, como, por exemplo, ultrassom obstétrico, ultrassom morfológico, Doppler obstétrico, e o que está mais em alta aí e que traz maior emoção para a mãe, para o pai, seria ultrassom 3D, 4D, que é a ultrassom que a gente tenta entregar uma imagem muito real e muito próxima do baby face, da face do bebê, do rosto do bebê, tá? Então, assim, a pergunta, qual o exame indicado para cada uma das pessoas? Depende. Depende do momento, do conhecimento do especialista que está te atendendo e daquilo que ele busca em resposta nesse exame. Por isso, dá a importância de você procurar sempre o médico na suspeita, na hipótese diagnóstica da sua angústia para que, com o pedido médico, você marque seu exame com a gente no doutor consulta, tá? E aí, vocês perguntam assim, doutor, maravilha, estou fazendo meu ultrassom de abdômen, estou fazendo meu raio-x, mamografia, com que frequência, com qual periodicidade eu deveria repetir meus exames? Essa resposta também a gente não tem. Por quê? Depende daquilo que se busca na resposta do exame. Se o exame for um exame preventivo, se for um exame de acompanhamento, esse exame pode ser feito com um intervalo de tempo maior do que aqueles casos que a gente faz um exame de controle. Hoje, por exemplo, a gente sabe, e é conhecido por todos vocês, que pacientes do sexo feminino acima dos 40 anos, elas precisam fazer os seus exames de diagnóstico por imagem, mamografia. Faz parte da propedeutica, da investigação diagnóstica, do acompanhamento da paciente, a mamografia de rotina, que a depender do Colégio Brasileiro ou da sociedade, do Ministério da Saúde, faça anualmente ou bianualmente. Tá certo? Eu vou dar sequência na conversa com vocês, e a qualquer momento a gente vai parando para responder as perguntas aqui. a primeira pergunta que a gente está recebendo aqui, eu vou ler, o João pergunta assim, oi, doutor Maurício, vocês fazem tomografia e ultrassom? Tem raio-x? Quais unidades? Respondendo a pergunta, ultrassom, nós temos em todas as nossas unidades, exceto nas micro-unidades que nós temos localizadas no Extra Itaim e no Extra Brigadeiro, que são unidades consultório. todas as demais unidades nossas, centros médicos nossos, tem ultrassom. E tem ultrassom tanto destinado para medicina fetal, músculo esquelético, clínica médica geral, Doppler e etc. Já o raio-x, nós estamos inaugurando agora a nossa terceira unidade raio-x. Atualmente, contamos com raio-x na nossa unidade Santa Cruz, na nossa unidade Butantan e na nossa unidade Luz. Até o final do ano, teremos pelo menos mais duas, três unidades com raio-x. Tomografia e ressonância, atualmente, estamos com eles na unidade Santa Cruz. E a mamografia e densitometria, a gente tem na unidade Teodoro Sampaio, unidade essa que tem uma área, um setor específico que a gente até caracterizou de uma forma diferente para o maior conforto, maior humanização no atendimento, que é o nosso centro da mulher. Então, dentro da nossa unidade Teodoro Sampaio, temos um centro da mulher dedicado à saúde da mulher, onde, em local reservado, ela recebe toda a sua assistência. Ultrassom, mamografia, densitometria e exames ginecológicos específicos. Eduardo, Eduardo está perguntando para a gente assim, pedido médico é necessário para realizar exames de imagem? No doutor consulta, a resposta é sim. No doutor consulta, a resposta é sim e eu vou tentar explicar o porquê disso para vocês. Existem outros lugares que aceitam o exame sem pedido e na nossa experiência, o exame sem pedido, ele traz uma bagagem, uma conotação não saudável para o paciente. Eu vou tentar traduzir em exemplos onde eu quero chegar. Eu mesmo recebi recentemente um paciente se queixando de uma dor na região do umbigo, umbilical, e ele se queixava de uma nodulação palpável e, por si só, ele partiu do princípio que ele queria fazer um ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen, ele avalia os órgãos internos abdominais. ele não avalia a parede abdominal como um todo, porque para cada exame existe um aparelhinho que a gente chama de transdutor que é específico. Não que a gente não o tenha, a gente tem todos eles em cada um de nossos centros médicos, mas o foco do exame é outro. Então, quando o paciente tem a suspeita de uma hérnia umbilical, que era o caso desse paciente, o exame correto a ser feito seria um ultrassom de parede abdominal, de região umbilical, e não um ultrassom de abdômen. Por que eu estou dando esse exemplo? O que eu quero dizer com isso? O ultrassom tem que atender uma resposta, e o ultrassom que eu estou dando por causa do exemplo, mas qualquer outro exame de imagem, tem que atender uma resposta de uma solicitação médica, porque o médico precisa receber esse exame e aí, baseado no seu conhecimento clínico, na sua competência profissional, dar seguimento no tratamento. de que adiantaria eu chegar para esse paciente e entregar para ele um exame de ultrassom de abdômen normal, sendo que a alteração era em parede abdominal. E o pior, de que adiantaria eu chegar para ele e falar assim, tá aqui, ó, o senhor tem uma hérnia umbilical, se ele não teria uma referência para voltar com esse exame. Por esse motivo, a gente preza, sim, pela qualidade do atendimento para que o exame seja bem solicitado pelo médico assistente, e aí, sim, a gente consegue fechar o ciclo e dar um diagnóstico mais preciso para o paciente e ele poder dar seguimento no seu tratamento. Certo? Camila, é verdade que tem um centro de diagnóstico no Santa Cruz? Sim, Camila, é verdade. Como eu citei há pouco, Santa Cruz é uma unidade nossa que, além de todas as especialidades médicas, dentro da parte de diagnóstico por imagem, a gente oferece para vocês raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância magnética. Então, hoje, da parte de diagnóstico por imagem, nesse centro médico Santa Cruz, nós temos essas quatro modalidades de exame. Tá certo? Vamos lá. Guilherme, Guilherme está se identificando aqui perguntando assim, Dr. Maurício, minha esposa está grávida e deve fazer um ultrassom. Qual ultrassom ela deve realizar no período gestacional correto? Boa pergunta, Guilherme. Isso é uma dúvida muito comum, muito frequente e a gente passa por isso todo dia. Eu vou tentar ser sucinto aqui assim e tentar transmitir a mensagem para vocês. Dentro do período gestacional, deveria-se fazer pelo menos um obstétrico, um exame ultrassom obstétrico inicial, que é quando a gestação está bem no comecinho ainda e esse exame deveria ser realizado até no máximo 12, 16 semanas e esse exame seria melhor realizado quando via transvaginal, porque o neném e o feto é muito pequenininho ainda e através de ultrassom transvaginal ele é melhor caracterizado. Existem exames obstétricos morfológicos, tanto de primeiro trimestre quanto de segundo trimestre. O exame obstétrico morfológico tem finalidades diferentes em cada um desses momentos. quando no primeiro trimestre o tempo ideal de realização é por volta de 11, 13 semanas, a gente busca alterações no embrião que poderiam nos trazer uma maior ou menor possibilidade de cromossomopatias. Então, por isso desse exame inicial de primeiro trimestre entre 11 e 13 semanas mais ou menos. Já o de segundo trimestre, um pouco mais lá na frente, por volta de 21, 22, até 24, 25 semanas, a depender do tamanho do nenê e da condição, já seria um exame dedicado para avaliar todas as partes fetais. E aí, a grande angústia da maioria de vocês é o sexo fetal, qual o melhor momento para a gente ver o sexo? O exame morfológico de segundo semestre é o melhor momento para a gente conseguir avaliar o sexo fetal. Além disso, existe o doper obstétrico, um exame direcionado para avaliar a circulação fetal, materno fetal, que acontece através da placenta. E também, a gente tem, como eu citei agora há pouco, o exame 3D e 4D. Esse exame já tem um período mais específico, mais para frente, que seria próximo de 24, 26 semanas até 32, mais ou menos, que é o melhor momento, pelo tamanho fetal, pela quantidade de líquido fetal, de a gente tentar entregar para vocês uma melhor foto, uma melhor documentação do baby face, a foto do rosto do bebê. E legal que no doutor consulta, e eu acho a título de marketing nosso, eu passo essa informação para todos vocês, no doutor consulta, para quando é realizado um exame em medicina fetal, nós entregamos sem custo para a cliente, para o paciente, um pendrive com uma gravação com um vídeo do exame para vocês poderem apreciar no momento individual de vocês com a família de vocês. Está certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa mais para citar? Estou vendo várias perguntas aqui, vou tentar ajudar vocês. Tudo bem por enquanto? Pessoal, eu vou, tentei em poucas palavras, em pouco tempo, passar a mensagem do doutor consulta, nossa proposta, nossa filosofia, a gente acredita que a medicina pode e deve melhorar e a gente quer fazer parte dessa melhora, a gente quer provar que existe saúde com qualidade a baixo custo, a gente quer entregar para vocês um atendimento de qualidade, seja ele de qual for a especialidade, até porque eu acredito que tecnicamente muitos profissionais eles se equivalem, eles se equiparam, eles estariam dentro de uma curva, dentro dos 80%, 90% daqueles profissionais bem formados, mas o que a gente mais se preocupa dentro do nosso centro médico, dentro da nossa proposta de filosofia de trabalho é com a qualidade do atendimento e com a humanização do atendimento. Não adianta o paciente sair daqui com o melhor diagnóstico do mundo se ele não sair satisfeito, se ele não sair feliz, o paciente tem que sair acolhido, ele tem que sair satisfeito e é essa a nossa proposta de prestação de serviços. Somos 30 centros médicos atualmente, com todas as especialidades médicas e com um leque grande de exames diagnósticos por imagem e eu vou encerrar o assunto aqui, vou deixar essa página aberta, quero agradecer aqueles que acompanharam, que assistiram a gente, quero agradecer aqueles que mandaram as perguntas, as que eu não pude ler aqui, eu tentarei junto com o meu time fazer as respostas e entregar para vocês e qualquer dúvida, por favor, a gente está à disposição, seja por telefone, seja através do site, do aplicativo, é isso aí. Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e vamos que vamos.